Aliás, eu queria que você falasse sobre isso, Rui, a gente tem aqui um tempinho ainda. Hoje eu escutava uma entrevista do Edegar Preto, aqui na TV 247, ele é o candidato do PT ao governo do Rio Grande do Sul. E ele fala que o Eduardo Leite virou o queridinho porque ele privatizou lá uma empresa de energia. Quem comprou a empresa de energia? A empresa Equatorial, que pertence ao Jorge Paulo Leman, que é um dos apoiadores do golpe de Estado aqui no Brasil, homem mais rico do Brasil, que mora na Suíça e é dono da Ambev. E ele está interessado na privatização da Eletrobras também. Então, talvez o Eduardo Leite tenha sido escolhido por ter mostrado o serviço. Dizendo o seguinte, olha, eu entreguei para o Leman uma empresa de energia. E agora eles estão aí de olho na questão da Eletrobras. Se o Bolsonaro entregar a Eletrobras, talvez ele consiga unificar a burguesia agrária, financeira e tal. Ele está dizendo o seguinte, estou entregando aqui o maior pernil do Brasil para os financistas. Então, passo para você falar sobre a Eletrobras. É, eu acho que o Bolsonaro está dando... Digamos, o pessoal fala tanto de compra de voto, né? Eu acho que a privatização da Eletrobras é uma compra de voto em escala sideral, né? Compra de voto do capital, né? É compra da burguesia, né? Ele está comprando o voto da burguesia com esse tipo de coisa. Porque eu não sei por quanto eles vão vender essa empresa. Mas eu tenho uma olhada nos números. A Eletrobras, ela teve como lucro, né? E a gente tem que entender que empresa estatal, o lucro é diminuído por uma série de regulamentações, né? Ela teve quase 40 bilhões de lucro em 5 anos. Então, por aí você vê, né? Por quanto vão vender essa empresa? Porque em 10 anos, a empresa vai ter 100 bilhões de lucro, vai ter mais, provavelmente o dobro. Porque uma parte desse lucro é entregue ao governo a título de coisas e tal. A empresa em 10 anos fatura... fatura não, dá lucro de 200 bilhões. Por quanto vão vender essa empresa? É estranho. Imagina, na privatização da Eletrobras, você tem todas as centrais hidrelétricas da Chesf, que é a companhia do Rio São Francisco, são várias centrais hidrelétricas, e a gente tem Itaipu binacional. Quem viveu no Brasil, na época que foi construída Itaipu, sabe a saga que foi para ter uma empresa de geração de energia desse tamanho. É gigantesca, é uma das maiores do mundo. Por quanto que você vende isso daí? Ninguém vai pagar o preço dessa empresa. Essa empresa vai ser dada de presente. O pessoal vai dar aí uma quantia simbólica. Como aconteceu no caso da Vale do Rio Doce. E aí os cínicos, né? Economistas cínicos que defendem essas negociatas, que são totalmente podres, vamos falar, não, mas a Vale foi vendida por bilhões, só que a Vale valia trilhões, então vender por bilhões é quase dar de presente. Se você tem um automóvel aí super luxo, custa um milhão, você vende por 100 mil, é dado. Para muita gente, 100 mil é dinheiro, mas é dado. Lembrando que o primeiro comprador da Vale do Rio Doce foi o Benjamin Steinbruch, onde trabalhava o filho do Fernando Henrique Cardoso, o Paulo Henrique Cardoso. Nunca virou escândalo, nunca teve nada, tudo era protegido, depois acabou sendo vendida e não pertence mais ao Benjamin, mas na época ele foi o primeiro comprador. Rui, a Maria José... O Ciro Gomes trabalha para ele, né? É, o Ciro Gomes trabalhou para ele, não sei se trabalha ainda, mas já trabalhou para o Benjamin Steinbruch. É ligado ao Steinbruch, né? Isso, o Steinbruch era o cara que tinha que fazer a Transnordestina no governo Dilma, não fez, enfim.